O programa utilizado para o Imposto de Renda 2024 já foi liberado pela Receita Federal. Contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,00 em 2023 devem fazer a declaração. Antes, o limite para rendimentos tributáveis era R$ 28.559,00. Aumentou um pouquinho a tabela. Também quem é produtor rural, que teve vendas acima de R$ 153.000,00, quem possui bens ou direitos acima de R$ 800.000,00 em 2023, até então era R$ 300.000,00. Então aqui teve uma mudança um pouquinho mais significativa. E quem recebeu doações, heranças, rendimentos isentos do Imposto de Renda, como rendimento de poupança, lucros de empresas, acima de R$ 200.000,00 em 2023, até então era R$ 40.000,00. Então foram as principais mudanças que vão impactar um pouco diferentemente nesse ano de 2024. A entrega da declaração do Imposto de Renda começa em 15 de março e se estende até o dia 31 de maio. Mauro orienta. Fazer a declaração corretamente evita transtornos futuros. A declaração, aparentemente, os campos são fáceis de serem preenchidos. Mas só que tem que ter um pouco de conhecimento para poder preparar, às vezes, movimentações futuras, como compras, vendas. E às vezes, ao fazer a declaração, informando só o valor do rendimento, o valor do saldo em poupança, em aplicações, podem gerar futuramente aí uma necessidade de caixa. E por isso é importante o auxílio de um profissional da contabilidade para orientar corretamente como fazer esse preenchimento e a preparação das movimentações futuras. Existem dois modelos de declaração, completa e a simplificada. Isso tudo muito depende do quê? Dos rendimentos que a pessoa tem e das despesas, principalmente. Então, hoje, a pessoa que tem mais despesas na área de saúde, às vezes, vale a pena fazer no modelo completo. O que é? O modelo completo é pegar as receitas menos as despesas e sobre essa diferença que faz a aplicação da tabela do imposto de renda. Quando é no modelo simplificado, a receita permite que seja deduzido até 20% do rendimento da pessoa como despesas. Então, às vezes, a pessoa tem poucas despesas, documentos com instrução, com saúde, que esses 20% sob a receita, ela é superior aos documentos que a pessoa tem. Então, aí, vale a pena fazer no modelo simplificado. Então, por isso é importante também o auxílio de um contador, porque, às vezes, a pessoa faz por conta própria e transmite a declaração. E, depois, posteriormente, acaba caindo em malha fina por alguma situação, aí, às vezes, busca o auxílio de um profissional e não é mais possível mudar do modelo que foi escolhido para um outro modelo, que, às vezes, podia ser mais benéfico. Então, quando o contador faz isso, ele já faz essa análise completa para poder definir qual que é o melhor regime. O calendário de restituição do imposto de renda começa no dia 31 de maio e segue até o dia 30 de setembro, distribuído em cinco lotes, beneficiando, inicialmente, os idosos, os deficientes. Portadores de moléstias graves, professores e aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou pela restituição via PIX. Por isso é importante que as pessoas façam a declaração mais cedo para poder, já, também, ter a restituição mais cedo. E nós temos aí algumas pessoas que têm um benefício de antecipar a restituição, como, por exemplo, pessoas acima de 80 anos, pessoas que possuem alguma doença mais grave, professores. Então, essas estão na lista de prioridades de receber a restituição. Os demais, de acordo com o prazo de entrega. E, obviamente, desde que a declaração seja processada na íntegra, porque, às vezes, a pessoa entrega, fica em análise, porque tem alguma divergência, e, obviamente, isso vai fazer com que a pessoa tenha o recebimento mais tarde. Então, por isso, a gente sempre orienta que providencie os documentos com a maior antecedência possível, faça a declaração o mais cedo possível para poder ter, também, quem tem restituição a receber mais cedo. A Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações este ano. No ano passado, foram 41 milhões, 151 a 1.515 declarações. De acordo com Mauro Kalinck, quem tem imposto a pagar pode parcelar em até oito vezes, de 31 de maio a 31 de dezembro. Também pode ser em cota única. A parcela terá acréscimo pela taxa Selic. A CIDADE NO BRASIL